As obras de duplicação da PR-407, que liga a BR-277 à Praia de Leste, são intensificadas a partir deste mês de outubro. O projeto, autorizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, DR Paraná, corresponde ao investimento de 57 milhões de reais, e inclui a construção de pontes, ciclovias e novos acessos para aumentar a trafegabilidade na região. Além da duplicação, alvo do projeto, neste projeto está contemplada a execução de marginais em todo o segmento, a execução de um viaduto no cruzamento com a Avenida Bento Muñoz da Rocha. A instalação de passarelas também está prevista. Uma reivindicação antiga dos moradores para diminuir o número de acidentes provocados pela imprudência de alguns motoristas. O projeto, que foi iniciado em setembro, deverá ser concluído no prazo de dois anos. Conforme o cronograma, a conclusão está prevista para abril de 2016. A concessionária Ecovia já desenvolveu um trabalho informativo para orientar as nove comunidades estabelecidas ao longo da rodovia. A concessionária está terminando a elaboração de uma cartilha que vai explicar a toda a comunidade, todos os líderes comunitários, o que vai ser a obra, o que vai ser feito, e orientar a população local da importância dessa obra para toda a região. O gerente de engenharia da Ecovia explica que, embora a execução das obras, conhecida com duas temporadas, o tráfego neste período não será prejudicado. Não. A primeira etapa serão executadas as vias marginais que servirão como desvio. Então, após o término dessa primeira temporada de 2015, será iniciada a construção do viaduto do Mento Muñoz, que é uma obra de maior porte, né? E para a próxima temporada de 2016, serão feitos somente serviços nas vias marginais, que são os acabamentos, que não interferem em nada o tráfego de quem passa no local. A duplicação da BR-407 vai trazer inúmeros benefícios, entre eles, mais segurança, fluidez e desenvolvimento para o litoral. Esse projeto dará maior fluidez, tanto para os turistas, né, que trafegam o litoral do Paraná durante a temporada e também fora dela, como também aos habitantes do local, de toda a população local, que terá uma via com mais segurança, né, vai melhorar a mobilidade no local, iluminação, passarela. Então, vai modificar totalmente ali a região, vai melhorar muito todo o tráfego local. Então, vamos lá.